Música 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 Daqui a pouco ela vai embora A gente vai comer Vai lá Estou vendo Boa Boa! É pra ficar aqui, não é pra ir. É uma punai. Está indo a escolar. Está em quieto. Quedadinha... Sim, vamos realmente. Vamos lá! Sí, cá tá ligada. Pesca appealing ? T dealers, não está ligada aqui. Vamos ir na ponte? Na ponte não dá para ir Está muito longe ali Tchau Tchau Tchau